Tava com saudade de você, meu bem, é um esplendor Imaginei, perto de você é tudo ok, enfim, não tem, coisa é melhor Como vou fazer pra desnudar, se o que mais quer é degustar No teu corpo passa o chantilly, faz balançar meu paladar Eu fecho contigo, amante e amigo, pra gente ficar legal Te dou um futuro, te livra o discurso, pra gente ficar legal Vem pra me dominar, mas na disciplina, pra gente ficar legal Pra gente ficar legal Eu fecho contigo, amante e amigo, pra gente ficar legal Te dou um futuro, te livra o discurso, pra gente ficar legal Vem pra me dominar, mas na disciplina, pra gente ficar legal Pra gente ficar legal Toda a saudade de você que dei Deu bem ao esplendor Imaginei Dentro de você é tudo ok Enfim, não tem coisa melhor Como vou fazer pra desfrutar Se o que mais quer é Deus estar No teu corpo passa o chantilly Faz mal lançar meu paladar Eu fecho contigo, amante e amigo Pra gente ficar legal Te dou um futuro, te dou um discurso Pra gente ficar legal Vem pra me dominar mais na disciplina Pra gente ficar legal Pra gente ficar legal Eu fecho, eu fecho, eu fecho contigo Pra gente amigo Pra gente ficar legal Te dou um futuro, te livro do escuro Pra gente ficar legal Vem pra me dominar mais na disciplina Pra gente ficar legal Pra gente ficar legal Pra gente ficar legal Tava pra saudade de você te ver Meu bem, é um esplendor Pra gente ficar legal Pra gente ficar legal Vem pra gente ficar legal Obrigado.